Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de inglês da Power Educa. No último vídeo a gente falou sobre tempos verbais e hoje eu vim falar sobre um outro pesadelo dos alunos, que não precisa ser tão pesadelo assim, que é o som do TH. Gente, desde todo mundo que fez curso de inglês regular ou que fez aula com algum professor que não entendia tanto assim de fonética, tem algum terror com o TH. Nossa, é o som mais difícil do inglês para brasileiros. É o som do inglês que não tem em português. Realmente não tem em português, mas não é por isso que é o mais difícil. Gente, a maior diferença entre português e inglês está nas vogais. Metade das vogais... Ah, Giovana, mas vogal não é A, I, U? Não, tem variação do som. Tem A, tem E, tem I, tem ã. Então, assim, metade dos sons de vogais que tem no inglês não tem em português. Então, a maior dificuldade da pronúncia é vogal, né? Mas o pessoal faz um terror com o TH. Realmente, quando a gente está buscando uma imagem melhor, porque pronúncia tem muito a ver com imagem, né? A gente está buscando melhorar o listening, porque a pronúncia melhora o listening. Você está realmente querendo ser cada vez melhor? É importante você aprender o TH, claro. Mas ele é um terror? Não. Ele é impossível? Não. Ele é um bicho de sete cap... Não. Mas eu vou apresentar ele aqui para vocês. Gente, se no começo você tiver dificuldade, eu não escuto a diferença entre TH e outro. Eu não escuto a diferença entre F e TH. Eu não escuto a diferença entre S e TH. Você precisa persistir. Conforme você persiste, aí você vai começar a escutar. Escutar o som, eu comecei a escutar um pouco mais rápido do que falar. Praticando o TH, eu demorei um ano para conseguir fazê-lo naturalmente. E dependendo do TH, às vezes, se eu não pensar, não sai. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas questões aí de TH, para dar algumas dicas de TH. Vamos começar, então. Primeiro... Primeiro é melhor falar sobre a posição da boca, né? Antes que eu vá para a Lozinha. Gente, infelizmente não tem como ver dentro da boca, porque ia ser muito útil para questões de articulação do som. Mas, basicamente, a posição da boca é aquela que você já treinou na escola, provavelmente, que é a língua no meio dos dentes. E precisa passar um ar aqui, né? Para falar think, three, father. Então, é a língua no meio dos dentes. Um jeito, uma dica que eu dava para os meus alunos, quando você for treinar sozinho e você for fazer o TH, O ar, porque quando você fala sai ar, né? O ar tem que bater reto na sua mão. Se você fizer F, free, ele vai bater mais para cima. E se você fizer S, three, sim. Ou você nem vai sentir o ar, ou você vai sentir ele para baixo. Então, o TH, o ar bate reto na mão. Ah, Giovana, eu vou parecer um maluco treinando. Bom, mas pelo menos você vai aprender, né? Então, vamos aí. Vou para a lozinha agora para mostrar algumas coisas para vocês. Screen. Ah, não. Deixa eu botar vocês aqui do ladinho, né? Beleza. A primeira coisa que a gente tem que falar, quando a gente fala de TH, é o tal do voiced e unvoiced. E você pode estar se perguntando, Giovana, mas o que é isso? Quando a gente fala, porque falar, como eu falei já, né? Nada mais é do que você colocar para fora o ar que você colocou para dentro. Conforme você vai manipulando o céu da boca, a garganta, a língua, enfim, o ar vai saindo diferente e vai formando, vai vibrando diferente e ele vai formando sons diferentes. E tanto em inglês quanto em português, a gente tem dois tipos de som. Se a gente for pegar assim bem no fundo da questão, a gente tem sons vibrados, que são os voiced, e os sons não vibrados, que são os unvoiced. Voiced é os que fazem vibração na garganta. Então, se eu for fazer o som do V, fez vibração na garganta. Então, é um som vibrado, é voiced. É o som da esquerda. Se eu for fazer o som do F, por exemplo, não faz nenhuma vibração na garganta. Então, é unvoiced. E essa é a diferença, porque a gente vai ter dois THs, que além do mais, isso é uma loucura que eu nunca entendi. Quando o pessoal faz terrorismo com TH, geralmente o pessoal ainda por cima só fala do unvoiced. como se só existisse three, né? Nem me ocorre outro. Through, throw. Como se só tivesse esse TH. Mas tem o outro TH. Tem o TH que vibra, como o TH de father. Porque você não fala father com D. Se você falar com D, não está certo. É com TH vibrado, father. Qual a diferença de um do outro? No sem vibração, você vai só fazer o ar passar pelo seu dente, sem nenhuma vibração. No voice, você vai ter que forçar para sair uma vibração. Eu brinco que é o som da abelha, né? Você vai ter que fazer isso aí. Father. Então, vamos para a lista de exemplos. Eu tomei cuidado de pegar exemplos que tenham o TH no começo, no meio e no fim. Pelo menos um de cada um. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a minha lista de unvoiced. Unvoiced, a gente vai ter think, a gente vai ter something. Eita, que ficou um espação, né? Something. Methods. Teeth. Both. A gente já vai treinar. Estou só fazendo a lista. De voiced, a gente vai ter this. These. Também tem o that, o those, né? A lista é enorme. Tentei pegar alguns mais comuns também. Vai ter father, together e no fim é difícil de ter, mas tem o bathe. Então, vamos lá. Qual é o trabalho? Eu vou falar e vocês vão repetir aí na casa de vocês tentando fazer o som. Um jeito que você pode tentar se analisar é se gravar lendo essas listas e depois comparar com o som que eu fiz aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de começar pelo unvoiced. Vamos lá. Think. Think. Ó, língua no meio do dente e saindo o ar. Think. Tudo bem você ter que exagerar o som no começo para aprender a articulação. Não tenha medo de exagerar. Só depois de um tempo que a gente consegue fazer mais discreto. I would like to think. Think. Assim, mais discreto. No começo faz think mesmo. Agora, no meio. Something. Something. Method. Method. Teeth. Agora, no fim, né? Teeth. Both. Geralmente, no fim é onde as pessoas têm mais dificuldade. Então, think. Something. Method. Teeth. Both. Beleza? Vamos para o voice. Lembrando que aqui tem que sair uma vibração. Então, é this. 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 These. Father. Father. Não é D. Father. Together. E babe. Gente, para saber se o TH é vibrado ou não é fácil. Se você olhar para o TH e tiver vontade de fazer D, é porque é o vibrado. Porque nunca vai ser D. É o TH vibrado. Vou ler mais um, uma vez cada um. This. These. Father. Together. Babe. É a mesma coisa que serve para mother, brother. Tem muitas e muitas palavras. Então, gente. Isso é TH. O que te resta é praticar. Ah, Giovana, mas eu tentei uma vez e não deu certo. Eu tentei duas vezes e não deu certo. Eu tentei três. Gente, eu demorei um ano para fazer naturalmente. Então, sim. Quem acredita sempre alcança e continuem tentando. Porque é isso que vocês precisam para conseguir. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo sobre o TH. Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu trazer vocês de volta. Esse foi, então, o nosso vídeo sobre o TH. Não tem mistério. Não tem segredo. Não tem revolução industrial. Não tem guerra santa. É só aquilo. É treinar a fazer o TH. Sem som. Sem vibração, né? TH. TH. E treinar a fazer com vibração. FATHER. É isso. Você vai treinando, vai treinando. Pega um texto, lê. Escuta um áudio. Tenta refazer. Pega uma frase na série. Tenta copiar. Vai treinando de vários reis diferentes que uma hora vai sair. A articulação do som é questão de prática. É como ir na academia. Tem exercícios que você começa não conseguindo fazer. Depois de uma prática, você consegue fazer. Beleza? Se vocês ficaram com qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu respondo. Se necessário, eu faço um novo vídeo para responder a sua pergunta. Tá bom? Muito obrigada a quem assistiu e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.